Fala meus amigos, tudo bem? Andy Barão de volta aqui em nosso canal do YouTube para falar em detalhes de mais um veículo disponível em nosso showroom. E desta vez vamos falar de um Audi TT Coupé na sua versão Ambition com kit S-Line ano 2018 e com apenas 25 mil quilômetros. O Audi TT conta com motorização 2.0 turbo de 230 cavalos e câmbio S-Tronic de dupla embreagem. Tantos faróis dianteiro como as lanternas traseiras são full LED e o carro ainda conta com lindíssimas rodas aro 19 polegadas em cinza com a face diamantada. Na parte interna o carro conta com bancos revestidos em couro preto, misto em alcântara e com ajustes elétricos. O carro ainda tem esse console central onde você pode configurar diversas funções do veículo e a manopla do câmbio S-Tronic de dupla embreagem, além do Drive Select, onde você pode controlar os modos de condução. Ainda conta com ar digital Dual Zone, volante multifuncional com pedal shift e o mais bacana desse carro é o cockpit virtual, painel 100% TFT, onde você pode configurar diversos layouts, além de ter exibido no próprio painel o mapa do sistema de navegação GPS e os sistemas de câmera de ré. E ainda conta com soleira em alumínio S-Line, que é o kit que o carro vem original de fábrica. Então é isso pessoal, esse foi mais um veículo que nós mostramos em detalhes para vocês, seguidores do nosso canal. Peço que deixem o seu like, curtam o vídeo e compartilham. E continuem nos acompanhando que postaremos mais novidades em breve. Esse foi um Audi TT Coupé na sua versão Ambition ano 2018. Até a próxima e obrigado, valeu! E até a próxima e obrigado, valeu!